Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Prometi ideia de vídeo e hoje venho partilhar com vocês os meus gadgets favoritos para as lides domésticas ou para ter aqui em casa, que me dão um jeitácio e facilitam a minha vida a 1000%. Enquanto recente dona de casa, acreditem, ajuda imenso este tipo de artigos que eu vos vou mostrar e não vão ser só coisas de limpeza, também são coisas relacionadas com culinária, com coisas que também vos vão dar algum conforto dentro da vossa casinha. Portanto, se vocês gostam deste tipo de vídeos, deixem desde já o vosso grande gosto, subscrevam o canal se ainda não fizeram e bora lá então avançar com os nossos artigos. Vou começar por uma das invenções mais top à face da terra, que é este cortador de cebolas e de alhos. Isto mudou totalmente a minha vida. Este é provavelmente o único artigo que eu vos vou mostrar que não é elétrico, ele é manual. Vocês puxam aqui a manivela e ele pica, vizualha, cebola, tomate, entre outros legumes assim mais mudinhos. E ele é espetacular principalmente para quem gosta de cozinhar coisinhas frescas e naturais. Para além disso, é um artigo que é muito baratinho, vocês conseguem encontrar no Pinho Doce por 3,99€, se não estou a erro. A minha mãe já tinha um e portanto quando eu me mudei de casa eu fui buscar um para mim, porque é realmente incrível e muda totalmente a vossa vida. O próximo artigo que vos vou mostrar pode parecer um bocadinho random, mas eu acho que é uma daquelas coisas que vos ajuda em qualquer ocasião ou qualquer problema que vocês tenham, que é uma pistola de cola quente. Vocês não subestimem o poder desta menina. Já na casa dos meus pais a cola quente era algo que eu utilizava imenso, não só nos meus DIYs, mas também em coisas pequenas, lá no quarto, seja para colar alguma coisa, para fazer bainhas de cortinados, vocês não têm bem noção do quanto isto já me deu jeito, ou tentar resolver um problema assim mínimo que vocês queiram temporariamente colar ou fixar, é maravilhoso e eu aconselho muito, porque é um produto muito fácil de utilizar e que em 5 minutos vocês conseguem resolver o vosso problema. O nosso próximo amiguinho é um detetor de movimento e vocês perguntam-me, Rochinha, para que é que eu preciso de um detetor de movimento? Este bebê é só a melhor coisa para quem tem corredores longos como eu e tem que estar sistematicamente a carregar nos interruptores quando vai a passar. Portanto, se vocês tiverem um cantinho assim, é muito, muito fixe, porque quando vocês passam ele automaticamente acende, para além de que os consumos são muito menores, porque vocês não estão sistematicamente a ligar e a desligar luzes, ele vai simplesmente atuar quando vocês passarem, o que é muito, muito fixe. E isto pode tanto ser para o exterior como para o interior. Eu comprei isto em só no Le Roi Merlin e até foi um preço bastante simpático, foi apenas 18€. A pistola de cola quente eu também comprei no Le Roi e foi cerca de 4, que eu não referi há bocadinho. Passando agora para um artigo que é mais sazonal, que são os saquinhos de água quente. Eu vou mostrar-vos este saco de água quente que é só maravilhoso, porque é elétrico. Ou seja, vocês ligam à tomada e ele aquece automaticamente. E vocês não precisam estar a mudar a água, não precisam de ter a chatice de se queimarem, que muitas vezes era como acontecia. E é muito, muito bom, porque não só fica mais quentinho durante mais tempo, como aquece também muito mais do que qualquer água quente que vocês possam colocar num saco de água quente. Aliás, eu acho que ele até é mesmo composto por um gel que ajuda a manter a temperatura durante mais tempo. E o que eu costumo fazer é ligar o saco enquanto estou a desligar as coisas e depois quando me vou deitar ponho um saquinho de água quente dentro da cama e é só a melhor coisa à face da Terra. Aliás, a Elsie vai sempre deitar em cima dele, porque é mesmo maravilhoso, sabe muito, muito bem. Uma das coisas que é um suplício para mim é passar a ferro. Eu acho que não tenho muito jeito e também não tenho muita paciência para o fazer e, portanto, ponham-me a despejar a lença da máquina, ponham-me a estender roupa, qualquer coisa menos passar a ferro. É uma coisa que eu não gosto mesmo. E é por isso que este ferro vertical de engomar mudou a minha vida. Vocês não estão bem a perceber. Eu comecei a gostar de passar a ferro, que é um bocadinho assustador, mas é uma realidade. Eu agora adoro passar a ferro com isto, em concreto. Se for outra coisa, já não quero. Ele é muito fácil de utilizar. Vocês só têm que encher aqui o depósitozinho da água e depois é só pressionarem e ele vai lançar vapor. E depois é só vocês colocarem a vossa roupa num charriot ou até mesmo cortinados, como eu vos mostrei no vídeo anterior. Desde que a roupa esteja direitinha, é só vocês passarem com este ferro e a roupa fica impecável. Até mesmo quando vocês têm algumas peças de roupa no roupeiro que já estão assim meio machucadas e que vocês veem que a roupa está limpa, simplesmente ficou um bocadinho amarrotada, vocês vão com o ferro, passam e fica como nova. É um bichinho que eu já não sei mesmo viver sem ele. Ele ajuda-me tanto quando chega a altura de passar a ferro. Aliás, eu agora até já tenho mais cuidado e ponho logo a roupa a secar num cabide e assim facilita tudo, porque vocês chegam lá, passam assim e fica top. A roupa fica mesmo brutal. E este tipo de artigo não só é fixe para quem está a começar a adaptar-se às leias domésticas, tal como eu, mas também para quem viaja muito, porque vocês podem pôr na vossa malinha de viagem e quando chegam podem dar um jeitinho às vossas roupas e fica tudo empucada. Outro dos meus grandes BFFs aqui em casa é esta Swiffer elétrica que eu tenho da Vileda, que é só vida. Se vocês têm animais em casa, vocês compreendem a questão dos pelos e isto é brutal, porque não só ajuda a catar o pó, mas também os pelos dos animais. Para além de ser um equipamento que eu acho que é muito bonito, assim, rose gold, ele é muito fácil de utilizar, vocês só têm que carregar no botãozinho e ela automaticamente começa a limpar o vosso chão e também detecta canto, o que é muito bom, você não tem que andar atrás dela a retirá-la de alguns cantinhos, porque ela assim que chega a um canto ou uma zona que sente que é o fim, volta para trás e continua a limpar o restante. Portanto, é muito, muito prático. É um equipamento que também não é muito caro, ele custou cerca de 30 euros, 39, penso eu. Eu comprei na Vortan e desculpem eu mostrar-vos isto assim, mas eu queria mesmo mostrar-vos a potência disto. Ele capta mesmo muito pelo e cotão e eu não queria-vos mostrar um limpinho, queria mesmo mostrar-vos um sujo que depois é só retirar, puxar assim, ele tem um velcrozinho. Vocês puxam e voltam a colocar uma recarga. É um equipamento que vos ajuda, sem dúvida, a manter a casa mais limpinha, não têm que andar sempre com o espirador de um lado para o outro, mas também em situações assim de urgência em que vocês têm a casa no panemónio e vão receber alguém, vocês ligam a esta menina e vão fazendo as outras leads e vão fazendo outras coisas que precisam de ser feitas. Estamos a chegar ao final do nosso vídeo e o penúltimo artigo que eu vos vou mostrar é algo que para mim se tornou um essencial cá em casa, que é esta coluna de som da GPO. É só a melhor coisa à face da Terra. Vocês poderem ter a companhia de música em qualquer canto da vossa casa e acreditem, eu ligo isto ao computador, eu ligo isto ao meu iPhone, levo a coluna para a cozinha porque quando estou a cozinhar, levo a coluna quando vou tomar banho e o meu mood, a minha harmonia em geral, muda completamente porque eu fico logo com um espírito muito mais elevado, sinto-me muito mais feliz e mais confortável de estar aqui em casa, principalmente quando estou sozinha. Portanto, é sem dúvida o essencial para mim e eu acho que vale muito a pena se vocês são amantes de música tal como eu. Esta coluna em específico, uma das características que eu mais gosto é sem dúvida o design, porque faz lembrar assim aqueles rádios antigos que eu acho muita piada, mas também o facto da performance a nível de captação, eu posso ter o computador aqui ligado no estúdio e levar esta coluna tanto para a cozinha como para a sala como para a casa de banho que continua a captar o som sem qualquer falha e por isso eu acho que é um plus quando vocês vão comprar este tipo de equipamento para além do aspecto, para além da performance de som é mesmo a captação, a forma como ela consegue interagir a nível de rede com outros espaços sem vocês terem que andar com o iPhone sempre atrás. Portanto, eu recomendo muito se vocês não estão à procura de uma boa coluna de som, eu vou deixar o link aqui dela em baixo porque a loja online é a Embaixada do Porto portanto, se vocês quiserem dar um link eu vou deixar tudo aí em baixo. O último artigo que eu tenho para vos mostrar pode parecer um bocadinho tosco mas eu acho que é algo que as pessoas normalmente se esquecem de comprar e que dá um jeitaço em qualquer caso que é um kit de ferramentas e vocês não têm bem noção da quantidade de vezes que eu já comprei pecinhas ali pecinhas a colar e depois acabei por me esquecer delas ou perdê-las e portanto quando existe alguma coisa cá em casa eu já estou prevenida e preparada este kit em específico é do IKEA e eu acho que ele é perfeito porque tem as ferramentas base para o desenrasca como eu costumo dizer e outra coisa que eu também comprei no IKEA foi esta parafusadora elétrica isto também muda a vossa vida e eu não me arrependo nada porque por exemplo quando foi agora para remodelar o estúdio eu simplesmente tive que pedir ao meu pai para me vir fazer os furos na parede porque isso é uma coisa que eu ainda não tenho um à vontade suficiente para fazer mas do resto fui eu tudo que montei graças a estas meninas portanto obrigada IKEA por estes kits maravilhosos e pronto meus amores este foi o nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha sido definitivamente útil para todos vós se gostaram deste vídeo obviamente deixem o vosso grande gosto aí em baixo subscrevam se ainda não fizeram ativem as notificações através do sininho que está mesmo ao lado do botão de subscrever e é claro digam-me aí em baixo qual é que é o vosso holy grail aí para casa um artigo que eu não tenho a falar e que vocês acham que é imprescindível e que dá um jeitasse na altura de arrumar as coisas ou de ter o vosso espacinho organizado e por hoje é tudo agora a Rocha vai embora um grande grande beijinho e é claro vemos-nos no próximo vídeo tchau tchau